E no vídeo de hoje, bora comigo num Dollar Tree que reabriu aqui, ele mudou de lugar Pensa em um Dollar Tree gigante Esse, gente, vocês não estão entendendo Você tem que colocar esse Dollar Tree no seu roteiro Vou explicar lá dentro, ele fica pertinho do Colonial Drive Que é um dos lugares que eu mais gosto Simplesmente você vai amar esse Dollar Tree Ele é com certeza o maior Dollar Tree de Orlando Então bora comigo, gente, conferir esse Dollar Tree que acabou de abrir Ele mudou de lugar, ele ficava num lugar Agora ele tá em outro aqui na região do Colonial Plaza Então vocês coloquem esse roteiro na sua viagem E faz, Colonial Plaza, que é um centro de compras que não tem um furacão turista E agora esse Dollar Tree, gente Se esse aqui não for o maior Dollar Tree de Orlando Eu não sei te dizer isso, viu? Porque o bichão tá grande, é muito grande Olha isso aqui, gente Olha o tamanho disso aqui E lembrando que essa região aqui não tem um furacão turista Tem umas comidinhas aqui maravilhosas pra quem gosta Ajuda muito você comprar comidas no Dollar Tree Porque eles tem uns valores bons Tem umas coisinhas legais aqui pra vocês, tá? Eu amo isso aqui, gente Nossa, por 1,25 isso aqui entra pra caramba Tem até um mix Olha só Que bom também Aqui tem umas coisinhas, tá? Então aqui no YouTube eu tô mostrando Lá no outro Gente, fugiu da minha cabeça Lá no Reels eu só falei pra vocês dele aqui, né? Vamos ver a parte de volta às aulas Se tem coisa legal Larissa ama, né? Então tem lápis de cor Tem bastante caderno, organizador Aqui, ó Parte de volta às aulas Larissa mandou eu filmar devagar Com calma, com tranquilidade, né? Caneta assim, ó E o bom é que ele abriu Ele tá completinho Olha só Um monte de caneta Canetinha aqui Bom, hein? Olha só O bichão tá bom Olha essa régua aqui Pra aquele povo Que faz que estranhinho Tem que apertar, sabe? Então uns marca-texto diferente Uns clipes Olha só Tesoura Estamos só começando Vai ser o quê? Vai ser, nossa Será que vai ficar tão grande assim? Olha isso aqui Volta às aulas, tá? Então giziceira Tem um monte de giziceira aqui Coisa de artesanato Olha o tamanho do bichão, gente É muito grande Menino de Deus Se eu não correr Isso aqui vai dar uma meia hora de De vídeo, né? Aqui, ó Os tapoerzinhos Essas coisinhas Organizador Muita gente compra isso, tá, gente? Vocês acham que não compra? Já tem coisa aqui de Halloween Olha isso aqui Meu povo e minha pova Olha as coisas de Halloween Fita aqui Coisa pra você pôr vela Isso aqui sai luzinha Ainda não chegou Os pratos de Halloween Que são lindos, tá? E umas outras coisinhas Ah, já chegou um pouquinho Desses aqui, ó Os pratinhos de Halloween Eu tenho esses pratinhos Aqui de Halloween Lâmpada aqui Pisca, pisca Legal, hein? E aqui tem mais coisa De brinquedo Brinquedo aqui Tem alguns Será que tem brinquedo Que vale a pena Comprar no Dollar Tree, gente? Ai, ai, ai Olhando assim Esse aqui Que é tipo um caixa, né? Olhando assim Não achei nada de interessante Tem coisas aqui, ó Do Mickey Pra criança pintar Que gosta, né? Mickey, Mickey, Mickey Outros personagens aqui Mais umas coisinhas Que que é isso aqui? Ah, pra montar Pra fazer A casinha Olha só De você construir Lá pro passarinho Olha que interessante Essas coisas aqui Brilha Que criança adora, né? Aqui tem mais Brinquedo Falei, gente do céu Se fosse aquele de brinquedo Tá fraco Tem Barbies aqui, ó Mini Barbies Aproveita que hoje Lançou o filme Tem roupinhas de boneca Bom, é assim Que quando abre um trem O trem tá bom, né? Tudo que é novinho É bom demais Vai cantar E vai ficando, né? Ai, Deus Goiás Vai chegar nos 39 Ano que vem Então tem bastante brinquedo aqui Coisa de casa Já vi que tem boa Parte de maquiagem Ainda tá ok Eu acho que eles ainda Vão acrescentar Tem coisas pra você Fazer pista de Hot Wheels Aqui no Dollar Tree Será que tem Hot Wheels aqui? No outro tinha, né? Ainda falta eles Colocar algumas mercadorias Deve chegar mais mercadoria Pra eles, tá? Eles vão repondo Mas o bichão é grande, viu? Tem aqui, ó Hot Wheels Não sei o que Não sei o que é isso Do Hot Wheels Alguns carrinhos aqui Carrinho do Hot Wheels Ali também Mais coisa de decoração Coisa de festa Alguém pode fazer festa De criança aqui, ó Pegue essa parte Que vocês vão encontrar Muita coisa legal Tem coisa aqui pra fazer Despedida de solteiro Chá de revelação Tem até coisa de chá De revelação aqui, tá, gente? Dólar que muita gente Assim, né? Não coloca muita fé No Dollar Tree Mas tem bastante coisinha Legalzinha, interessante Aqui, tá? Então vale bastante a pena Olha só Sacolas temáticas Pra dar de presente Olha isso aqui Gente, eu acho que eu nunca tinha visto Isso aqui, né? Sacolas temáticas bonitas Olha Da Mini E tudo mais Nossa, vou comprar uma, gente Olha essa Que, pra quem gosta, né? De coisa de limpeza Dá uma olhada nisso aqui Milim de Deus O trem tá completinho, né? Completinho Meu Deus do céu Aqui a gente tem mais Algumas coisinhas De quê? O que é isso aqui? Adesivo Coisinha de colar Mais coisa de papelaria O trem tá bom de papelaria Se tem lá na frente Olha essas canetas aqui É 1,25 cada uma Mas deve ser de marca Esse trem aqui É 1,25 Tudo aqui Pra escrever no carro Olha só Adesivo Carta aqui Mais coisa aqui Tá bom Nossa, tá muito bom Mais coisas aqui De papelaria Papelaria Ele tá um arraso Simplesmente Um arraso A parte de papelaria Tem mais coisa Borracha Régua Etc E tal Organizadores Aqui embaixo Cadernos Tá bom demais Gente Querido de Deus Ainda não cheguei Em 25% da loja Eu preciso mostrar mais coisa Aqui tem esses trem De casa Gente Se você quiser Fazer uma parede Na sua casa Assim ó Você compra esses adesivos Aqui E cola E fica bonitão 1,25 cada um Tem assim Assim Tem uns breguerezão Na vida né Mas tudo bem Porta retrato Brinquedos aqui De piscina É gente Tá bom Esse aqui com certeza É o maior e melhor Dollar Tree de Orlando Sim com certeza Já adianto isso pra vocês Tem como algo ser maior Que isso aqui não Gente Vim de Deus né Aqui a gente tem uma parte De artesanato Muita gente gosta disso né Olha aqui Pra fazer ali né Quem vai no show Da Taylor Street Fazer aqueles trocinhos ali Tem mais umas coisinhas aqui Pra brincar Pra criança brincar Olha os adesivos aqui Gente Tinha que ter um adesivo De esquilo De Dutch Hound Aqui né Você encontra aqui Pra quem gosta desses tricô Trochê Sei lá Trochê né Não meu Deus Parte pintura Aqui também Essa aqui ó Pra quem gosta de artesanato Pintar né Tem bastante coisa Uma coisa que tem aqui No Dollar Tree Que é baratinho No Walmart É caro Vacambag Vacambag Tá gente Isso aqui é muito bom Vários organizadores Que o pessoal leva bastante Mais coisas aqui De artesanato Mais coisas aqui Cabide É a unidade né Não É a unidade né Porque É a unidade Dois desse aqui Aí eu já achei caro né Ai ai Nem tudo no Dollar Tree Vale a pena Mais vacambag Aqui um monte de vacambag Um monte de organizador Parte de limpeza Um monte de gente gosta Dessas luvas aqui De limpeza Escova E etc E tal Olha isso aqui Pra você colocar o sabão E vai apertando E vai descendo Você vai esfregando Ai ai Bucha aqui Mais organizador de um lado Bucha do outro lado A Larissa gosta dessa bucha aqui Ela só compra a bucha do Dollar Tree Ela já comprou umas outras Dá cheiro e tudo mais Gosta dessa aqui Bombril aqui pra limpar Uns tem pra dar brilho Nas panelas Olha só Mr. Clean Mr. Clean Isso aqui não comprem gente Porque isso aqui Não presta Esse desentupidor Já E adianto pra vocês Tá Não presta Mais coisa de limpeza aqui Coisinha pra festa aqui O chão tá novinho Tudo que é novinho né gente É isso né Tá completinho né Mais coisa de limpeza aqui Também Tudo certinho Bonitinho Aqui Coisa pra matar Formiga Raide não sei do que aqui Mais trenheira aqui Coisa desinfetante Coisa pra pôr no banheiro Bela Cheirinho Muita gente gosta desse Cheirinho aqui ó Querido de Deus Água aqui ó Olha o tamanho Desses aqui gente Nem sei por onde começar Que são roupas né Eu tô fazendo direto Então Larissa fala Não Gleice Vai fazendo pro close Não olha só Só de meia aqui Acho que o tren é tão grande Que eles foram roubando As coisas assim Pra caber tudo né Eles vão ter que Tuxar a mercadoria Você sabia que tem Chinela Havaiana Por 1,25 no dólar Então se você não sabe Você agora tá sabendo Ah que esses cabidos aqui São 7 cabidos Por 1,25 Aí tá mais justo né Bom também Eu gosto desse aqui Aquele de tecido Eu não gosto Então trabalho Sabonete Alguém esqueceu o sabonete Gente sabonete Não tem cara aqui viu Nossa senhora Eu hein Que eu gosto de uns aí De marca Nossa Umas coisas aqui Mais coisinha aqui Coisa de cabelo É assim né Vocês sabem que com Goiás Essa é coisa aqui Coisa ali Coisa aqui Coisa assim né Esse aqui o pessoal gosta bastante Dessa parte aqui né De cabelo Acho ok Eu não compro nada Dessa parte aqui não Tá bom Shampoo aqui também Coisas pra fazer Barba Você encontra Coisa pra pôr aqui Na pele do homem Pra fazer Não sei mais o que Não usa nada disso Gente Se alguém usa Me fala se isso é bom ou não Tem aqui ó Esse aqui é um Óleo poro controles Masculino Aí tem um outro aqui Face scrub masculino Tá colocando pra todo mundo né Bom também Aqui uns olhos Aqui também Aqui chegou a parte Gente Odontológica Vamos lá Isso aqui eu tenho propriedade Pra falar que eu sou dentista Tá Toda pasta é boa Vocês sabem Ai qual pasta é boa Toda pasta é boa A pasta tem que ter o que Flor Tá Eu uso esta aqui Não vou mentir pra vocês Amo Ela tem bicarbonato de sódio E perióxido aqui Ele ajuda também Agora tá falando que Aqui clareia a gente Isso é golpe Tá Pasta de dente Não clareia a dente Pelo amor de Deus Não vai cair nesse golpe não Tá É um dentista que tá falando Gente pra gente clarear um dente no consultório Dá um trabalho Vocês não estão imaginando O trabalho que dá pra gente clarear um dente no consultório Você acha que você vai usar uma pastinha Você escova ali dois minutos pra clarear Não vai clarear A parte de escova de dente aqui Tem bastante escova pra criança Aqui assim Desse bichinho aqui Eu não sei quem é Gente eu não sei Hot Wheels Eu sei Barbie Então você vai comprar bastante coisinha Olha esse aqui com animaizinhos Ajuda bastante ali na criança Essas pastas aqui Qual que é a diferença dessa pasta com essa aqui Essa aqui ela é líquida Ela não tem muita coisa abrasiva no dente Tá bom E essa aqui Algumas quando tem bicarbonato Ela é abrasiva Ela escova melhor Tá Agora vamos conversar aqui Isto aqui Essas tirinhas clareadoras Elas podem clarear o dente Vamos ver junto comigo Vamos ver a composição dela Primeiro que a gente tem que ver aqui A composição Ingredientes Ela tem lá o hidrogênio perióxido Tá vendo esse nominho aqui ó Hidrogênio perióxido aqui Que apareceu aqui Pronto Isto aqui clareia porque tem um produto Tá E tá mandando você deixar quanto? Trinta minutos Tá vendo? Pra clarear o dente Tem que ter três minutos Trinta minutos no mínimo Tá gente? Então isso aqui clareia Agora a gente não sabe qual que é a concentração do produto Quanto maior a concentração Maior o poder de clareamento Tá Aqui tem uma outra também Ó Isso aqui fala que vai clarear o dente Tá Só que é só cinco minutos Aí eu já não sei Vamos ver se nesse aqui Na composição Tem ingredientes Água Hidrogênio perióxido Esse aqui também tem um produto Que clareia o dente Olha ele aqui ó Então esse aqui também clareia Agora gente Vamos lá ver a pasta de dente Que fala que clareia Se tem Porque eu tô aproveitando Gente a Larissa vai me matar De eu tá fazendo um vídeo Desse tamanho Pra vocês né Cadê? Uma pasta de dente Que fala aqui Que clareia os dentes Né? Aqui esse 3D White Não sei o que né? Vamos ver se tem mais alguma Que grita falando Que clareia o dente Né? 3D White Bababã Eu acho que esse aqui Não tem nenhuma falando Que clareia os dentes Gente tem que ter Aquele produto Pra clarear o dente Tá? Então tá bom Parte de Skincare aqui Tá ok Acredito que eles vão melhorar Gente Eles tem que melhorar né Os esmaltes Tá completinho Ainda falta bastante espaço Pra eles colocarem coisas aqui Meu Deus Já não sei quantos minutos Tá dando de vídeo Tá fraca a parte de maquiagem Aqui tá? Mas acredito eu Que vai melhorar Tá bom? Aqui tem mais coisa Então aqui A parte odontológica Gente vamos lá Isso aqui muita gente usa Tá? Eu só recomendo isso aqui Pra quem precisa Quem precisa isso Quem tem algum problema Passar fio dental Gente Vocês não tem problema Em passar fio dental Isso aqui não é indicado Pra vocês Larga de preguiça Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Ensinando passar fio dental Pra vocês Eu explico Mas quando você passa Fio dental em um dente Aí passa ele de novo Você tá esparramando sujeira Pelo amor de Deus Jorge e Matheus Você não vai fazer isso não né? Então tá bom Tem umas coisas aqui Pra limpar a dentadura Também Tá? Então tá bom Parte de maquiagem Tá fraca Não tá miota goiás A parte de produtos Aqui também Tá fraquinha Essa parte aqui De cremes Aqui tem esse aqui Sabonetes Aqui Tá ok Acredito eu Que vai melhorar Tá bom gente? E aqui a parte De vitaminas Medido de Deus Esse aqui Tá bom Não tem centro Já vi centro No Dollar Tree Mas nesse aqui Não tem Tá? Você vai encontrar Gente Vitamina B12 Probiótico Cálcio Vitamina E De energia Mais vitamina E Mais probiótico Isso tá repetindo Melatonina Tá? Cálcio Antiácido Laxante Sei lá o que Anti-diarreia Pra quem tiver Com dor de barriga Né? Esse aqui ó Gás Esse aqui Pra controlar Os gás Né? Também Acho que esse aqui Pra quem tá com gás Esse tem diarreia Olha só Até isso Tem aqui no Dollar Tree Vai mexer Tem aqui algumas coisas Que ó Refio nasal Não sei do que Mas vocês tem que ver Vocês não vão me pegar E colocar Colocando tudo não Tem o que aqui? Termômetro Essas coisinhas Pra pôr aqui Pra lente de contatos Tylenol Advil Bastante coisa Mas tem bastante coisa Vazia ainda Que eles ainda vão colocar Ah, se você não sabe Agora você tá sabendo No Dollar Tree Também tem protetor solar Tem aqui de 30 E tem aqui de 50 Bom Também Por 1,25 Né? Se alguém esqueceu Né? Mas protetor solar É muito bom Nessa parte aqui O pessoal gosta muito Dessa pomada aqui Que ela é antibiótica Muito boa Isso aqui pra criança O pessoal compra bastante Tá? Esquipa pra dor muscular Tem um trocinho aqui Outros coisinhos aqui Mas você tem que ver Tá bom, né? Meu Deus do céu Lá, você vai me matar Com um vídeo desse tamanho E eu não parando E não fazendo os closets Parte aqui Pra fazer barba Se alguém esqueceu Não quer gastar aquela fortuna Aqui tem o secret Vamos ver aqui O pessoal gosta muito desse aqui E não tem o secret Olha só Ainda não chegou o secret Isso aqui, tá? Temos aqui Teste pra saber de gravidez Muita gente já usou Você quer teste o quê? Raiurina Também de teste de gravidez Teste pra saber Se usou maconha Olha só Meu pobre Minha pobre Mais umas coisinhas aqui Mais coisinhas aqui De spa, né? Umas coisitas Amazacar Outras coisitas aqui E assim vai indo Meu pai Tá grande, né? Gente, aqui é só bebida Não vou mostrar essa parte Pra vocês não Já tá grande Aqui, ó Tem mais umas coisinhas aqui Congelados Ainda falta bastante coisa chegar Tá faltando, tá? Não tá 100% Aqui eu vou mostrar Essa parte aqui de comida Porque, bom Muita gente quer economizar Então você compra miojo Olha só Você compra 5 pacotes De missi miojo aqui Por 1,25 É, olha só Pra quem quer economizar Macarrão enlatado Tá? Vamos ver aqui O que eu acho legal Pra levar pro parque Ó Tem essas barrinhas aqui Bom pra levar pro parque Salgadinhos aqui, ó Esse aqui vem 9 pacotinhos de salgadinhos Esse aqui imita Aquelas bolachas lá, né? Que é bem-vita Sei lá Isso é o pior do mundo Pra nome, né? Bolachinha Olha o tanto Dessas bolachas aqui Assim, ó Creme Cracker Você pega essa bolachinha Creme Cracker E pega uns atum Gente, eu amo esses aqui, ó Você quer um atum pronto Pra comer? Tem vários sabores aqui, tá? São gostosinhos E esse aqui, ó Esse aqui é bom demais Ele vem um atum enlatado Com as bolachinhas Já pra você comer Aí tem vários sabores também Super gostosinho Voltando pra cá Tem mais bolacha aqui Tem mais Olha, tem até esse Eu não gosto disso aqui Mas tem quem gosta Que não topa nem um buraco na cara, né? Ah não, seguidor meu Não tem buraco na cara, né? Ai, ai, ai E aí, gente? Tem umas outras coisinhas aqui Waffle Ó, pra quem quer economizar? Você compra umas coisas aqui Com tamanho grande Bom Pra comer, viu? Aqui umas coisinhas a mais Coisinhas a mais Essas bolachinhas aqui São gostosinhas, viu? E aqui mais alguns enlatados Chegando aqui O que mais temos aqui? Gente, ó Um sacão de pipoca desse Pra você levar pro parque Por 1,25 Dá uma economizada Esse aqui tem bastante coisa legal Pra você levar pros parques Vamos ver o que que eu gosto daqui O que que eu acho legal daqui Dessa parte, né? Olhando aqui Ó, isso aqui vale bastante a pena Essas batatas aqui São tão boas Quanto as famosas E por 1,25 Vale muito a pena, tá? Aqui nós temos mais algumas coisinhas Tem batatinha Tem alguns Ó, batatinha Com sabor de barbecue Com mel De pimenta Tradicional E aqui tem um salgadinho preferido Da Larissa Que é esse aqui, ó White cheddar Comprem pra experimentar Se gostar Vocês pegam O bom desses aqui Que são pequenininhos Dá pra você pôr vários E comer no parque, tá bom? Aqui Tem várias coisas miniaturas Pra vocês verem Compra aqui pra saber Se vocês vão gostar ou não Por exemplo Olha isso aqui, gente São mini beagles Aqui assim, ó Meu Esse tá muito bom Esse tem sabor de alho Eu vou levar, hein? Nossa Você comer assim Pra matar a vontade De um sal no parque Vale muito a pena Eu não gosto disso Esse aqui, ó Muito famoso E gostoso, tá? Aqui tem o cookie Que eu mais amo Gente Esse cookie aqui é maravilhoso Você leva Vai deixando no parque Vai pegando E vai comendo de pouquinho em pouquinho Muito bom Pegar esses pequenininhos aqui Tá bom? Então, tá bom Órion, a Milano Que é a bolacha que eu amo também Tem dark chocolate aqui só Só dark chocolate Eu não gosto desse mom pie aqui Achei tão ok Mas desse bichão aqui Esse panda aqui Também é gostosinho Olha só Esse aqui também, ó O pessoal adora isso aqui Olha o tamanho dos pacotes Bolo aqui de brownie Mais brownie aqui Mais uns bolinhos aqui Olha o pacotinho de órion aqui Assim Não, esse é pequenininho Parece ser grande Mas não Vai um pouquinho, pouquinho, pouquinho Tem algumas coisitas aqui Boas pra levar pro parque Tá? Ó Outra coisa que eu dou uma dica pra vocês É Peguem isso aqui Esse aqui é Esse aqui é de caramelo Mas tem de cheddar, tá? Esse aqui é de cebola Vocês comprem isso aqui Olha isso aqui também é bom, gente Olha o foco do TDAH fugindo, né? É Peguem isso aqui E comprem isso aqui, ó Pra vocês molharem Nossa, fica uma delícia Esse aqui, ó Esse aqui vem bastante, viu, gente? Olha o tamanão do saco, viu? Aí vocês vão molhando A pretz ou assim, sabe? Tem um famoso aí no Brasil É igualzinho, gente Igualzinho Aí vocês molham naquele trocinho lá Fica bão demais A conta Vocês não estão ficando Tondo de eu virar o celular De uma vez, não, né? Ah, então tá bom Pipocas aqui Mais pipocas Mais Nossa, tem chocolate Dica Larissa Não me mata com o tamanho desse vídeo Tem chocolate da God's Raiva Tem esse aqui Tem esse outro Que tem dois sabores, tá, gente? Kinder Bueno Por um e vinte e cinco Imagina você ir no Brasil Por um e vinte e cinco Comprar um Kinder Bueno, né? Outra coisa aqui, ó Tem mais um monte De salgadinhos de cá Pra você escolher O salgadinho da Larissa aqui Pra quem quiser experimentar, ó Esse aqui É o meu salgadinho preferido Cheerios White Shedder Muito bom Esse aqui também é muito famoso, ó Essa pipoca aqui Também Compra e experimenta Gostou? Comprar maior no Walmart White Shedder também Eu gosto que vocês pegam isso aqui Que vocês vão Pega pouquinho, pouquinho, pouquinho Faz um mochilão Leva pro parque Esse também aqui É gostosinho também Ótimo pra levar pro parque Pra vocês experimentarem Uma pipoca Que é queijo com caramelo Doce e sal Bom também pra experimentar Dollar Tree é isso É bom Coisinhas pra vocês experimentarem Tweets aqui Agora isso aqui, gente Eu comprei E é uma delícia Pecã com chocolate Muito bom Esse aqui também É muito bom, gente Muito gostoso, tá? E tem aqui uns outros famosos Mas, gente Esses aqui Vocês falam assim É sem... Medir de Deus Pensa num trem gostoso, viu? Mas esse aí não dá pra levar pro parque Porque ele vai derretendo calor Mas pra comer, gente É bom demais Um monte de balinha aqui E eu quero que vocês prestem atenção Nesta balinha aqui Essa balinha aqui, gente Merece a atenção de vocês Que ela é daquelas macias Gente, você morde Você come um pacote Desse sem ver Tem mais estranheira aqui Gente, eu nem cheguei Aqui na parte de... Meu Deus do céu Na parte de... Coisa de casa Mais essa balinha que eu amo Ah, aqui esses chocolates Sugar free também Bom, né? Pra levar ele... Sempre é o vovôzinho dela lá, né? E aqui mais outras coisas Então ela aqui tá bom Tá bom Mas vamos pra parte, gente De Deus Pra parte... Aqui tem organizador Tem coiseira de casa aqui Tem mais coiseira de casa aqui Nossa, tem mais comida aqui Senhor Miri de Deus É isso aí, gente Comida eu não vou mostrar mais não Eu já mostrei demais Mais coisa de casa aqui Agora eu vou mostrar As coisas aqui De... De cozinha Que vocês gostam, né? Ó, tá bem completo Gente, esses panos de prata Que é coisa ruim Que não seca Não cai no golpe Eu comprei, gente Miri de Deus Tem que não seca de jeito nenhum Dá uma raiva Não tem desse Vocês gostam bastante isso aqui, né? Pra não espirrar fritura Aí tem umas coisas aqui Só de churrasco Tem que melhorar Forminha assim Que gruda tudo Tá? Então tá bom Coisa pra pôr no micro-ondas Mais uns trenzinhos aqui Essas forminhas aqui Gente, que eu comprei Gruda tudo Gruda tudo Mais por R$1,25, né? Vai, né? Coloca um papel manteiga ali Funciona bem Umas facas aqui Olha lá Faca Ah, isso aqui eu adoro, gente Nossa, eu já comprei tanto disso aqui Ó, isso aqui é bom Você põe isso na mesa Todo mundo pensa que eu tenho É chique do último R$1,25, ó Gente, isso aqui é bom Aqui só tá do quadrado Às vezes tem uns redondos Tá, ó E é bonitinho Tem até um desenho Lá no fundinho Assim, ó A Goiás aí Aparecendo pra vocês Algumas coisinhas aqui De casa É Tá que bom, né? Tá que tá bom Aqui, ó Tem aqui, ó Tem coisa pra pegar sorvete Tem essas trocinhas aqui Pra pegar também Que é bom Pra cortar bolo Gente, isso aqui é bom Pro R$1,25, tá? Tem umas coisas boas aqui Eu gosto muito disso aqui, ó Esses aqui são bons, ó Esse aqui Esse aqui não Porque ele sai Tem um outro melhor aqui Deixa eu ver se tem aqui É esse aqui, né? Que é o melhorzinho, ó Que é esse aqui Essa pontinha aqui, ó Às vezes, ó Descola Eu não gosto muito, não Tem umas caquinhas assim, ó Mas não deve ser muito boa, não Ai, Deus Larissa vai me matar Aqui Coisinha Mais ali Tudo mais Senhor Tem uns pratos ali também Resumindo Esse Dollar Tree Foi aberto hoje Tá maravilhoso E quem for na região Do Colonial Drive Agora eu vou lá mostrar pra vocês Como é a região do Colonial Drive Vocês vão colocar esse Dollar Tree E o Colonial Drive No seu roteiro Vocês não vão se arrepender, tá bom? Então, tá bom O chão ficou grande, né, gente? E a um quarteirão de distância Desse Dollar Tree Que eu mostrei Está um dos centros de compras Que eu mais gosto Que é o centro de compras Do Colonial Drive Aqui você vai encontrar Lojas como a Mar Marstall's Que hoje a gente até comprou Vou aproveitar e mostrar pra vocês Eu nunca mostro minhas compras, né? Olha o que a gente achou Nessa Marstall's aqui Que era a Stasi Tá? Ela é uma Marstall's R$24,99 R$24,99 Sem o Furacão Turista Além disso Você vai encontrar o quê? Uma Ross Sem Furacão Turista Big Lost Five Below Tem uma Target boa Uma Burlington boa Uma Ulta aqui Uma Ulta boa Bills também Aqui não tem um Furacão Turista Você não vai se arrepender E é muito bom Vou colocar na descrição do vídeo Um roteiro de compras nessa região Que você vai fazer as melhores compras da sua vida Sem o Furacão Turista Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí E aí? Eu preciso gravar mais? Eu sei I know Eu vou tentar gravar Tá bom? Então tá bom E aí? Eu vou fazer as melhores compras da sua vida